É, cidades prontas, expectativa grande, mas será Brasília a primeira cidade a receber a chama olímpica. Horizonte de 360 graus. O céu de Brasília, inspiração de compositores e poetas, vai ser o grande cenário da passagem da tocha olímpica na capital do país. A esplanada dos ministérios, a torre de TV, a catedral metropolitana, esses e outros monumentos que fazem parte do conjunto urbanístico tombado pelo IFAM em Brasília, estão no trajeto do revezamento da tocha olímpica na capital do país. Ela vai percorrer 105 quilômetros no Distrito Federal. E no percurso também vai passar pelo mais novo cartão postal da cidade. Um gigante com capacidade para mais de 70 mil pessoas. O Estádio Nacional de Brasília foi construído no lugar do antigo Mané Garrincha para a Copa do Mundo no Brasil. E já está no mapa das arenas usadas pelos grandes clubes do país. E o Estádio Nacional vai ser palco do torneio de futebol nas Olimpíadas de 2016. Dez partidas devem acontecer por aqui, incluindo jogos masculinos e femininos das quartas de final. A tocha vai encontrar em Brasília uma cidade que tem se destacado cada vez mais nos esportes olímpicos. A capital se tornou a casa da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais. Na Universidade de Brasília foi construído um centro de excelência na modalidade, com recursos do Ministério do Esporte. Sempre que a Seleção Brasileira se reúne, é aqui em Brasília, é aqui nesse centro. O centro é usado como local de treinamento dos atletas de alto rendimento e também trabalha na formação de atletas de base. Atualmente, cerca de 50 crianças se preparam para ser as campeãs no futuro. A mesma estrutura que tem o Hugo Parise, que está se preparando para a sua quarta Olimpíada, é a estrutura que está iniciando o garoto de 7, 8 anos de idade, que a gente vê que tem as características para o esporte. Hugo Parise é considerado um dos melhores atletas da história do país na modalidade. E para Hugo, as Olimpíadas vão começar cedo. Ele é um dos condutores da tocha olímpica em Brasília. Hugo recebe o Bolsa Atleta, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte aos esportistas, desde o início do programa. Na minha opinião, é o maior financiador esportivo do Brasil. Ele consegue fazer com que os atletas tenham um trabalho de fato. Legenda por Sônia Ruberti